O candidato ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, participou pela primeira vez de um evento público nesta quinta-feira, desde que sofreu o atentado com faca no início de setembro. Em reunião do seu partido, PSL, no Rio de Janeiro, ele defendeu a união no país. Na primeira pesquisa Datafolha para o segundo turno, divulgada na noite de quarta-feira, Bolsonaro aparece com 58% dos votos válidos. O adversário na disputa, o candidato do PT, Fernando Haddad, tem 42%. Acertos e...